Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu gostaria que o Cacá estivesse. Eu acho que seria bacana um jogador experiente no meio dessa garotada. E ele está em forma total. Mas isso é uma escolha do Felipe. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra Jovem, pra mostrar que eu posso torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos pra não funcionar. Agora me fala uma coisa, e o brasileiro? Você acha que na hora H eles vão dar uma relaxada ou vai ter pressão? Porque, olha, estão fazendo pressão agora, isso é fácil. Não dá pra saber, isso aí é um mero palpite. Existem pessoas mobilizadas. Mas eu acho que assim, quem gosta de futebol vai torcer pelo Brasil. Vem, vamos com a gente, vem, torcer, bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Já pagamos a conta, vamos torcer. É, mas isso não quer dizer que as pessoas vão ficar alheias aos problemas, né? Eu acho que pode conviver as duas coisas. É, mas isso não quer dizer que as pessoas vão ficar alheias aos problemas, né?